Nesse vídeo eu vou mostrar para você a usar passo a passo três novos recursos do Manichet que são gratuitos. Meu nome é Rosinaldo Dourado, eu sou fundador da Dream Builder Lab. Nesse vídeo eu vou ensinar passo a passo para você como você vai fazer para usar três novos recursos que são gratuitos do Manichet. Eles são recursos simples, mas que você que tem o plano gratuito, a conta free do Manichet vai poder usar também. Os recursos são o undo e o redo, que é muito simples, vou mostrar já já na tela aqui do computador. O segundo recurso são as pastas que você vai poder organizar, os custom fields, também é um recurso muito simples. Mas o terceiro que eu vou deixar para o final do vídeo, fica até o final para você prestar bem atenção como fazer para iniciar a conversa mostrando para a pessoa no celular perguntas frequentes. Isso, exatamente. Quando a pessoa usava o celular para mandar uma mensagem para a sua fanpage que tem o Manichet instalado, o que ela via? Ela via uma mensagem inicial ali, que é o greeting text, mensagem de saudação, e embaixo um botão começar. Apenas isso. Agora mudou. Agora você vai ter também a oportunidade de colocar até quatro perguntas. Quatro perguntas frequentes. Eu botei assim porque fica uma embaixo da outra na tela do celular. Até quatro. Pode ser uma, pode ser duas, três, quatro. E é isso que eu vou mostrar agora para você aqui no computador. Vamos lá. Então você vai entrar aqui em Create New Flow para testar o undo e o redo. Vou criar um fluxo bem simples e mostrar como que você vai poder usar o undo para desfazer algumas ações e o redo para refazer algo que você acabou de fazer. Então aqui eu vou criar um teste. Eu chamei de passo um. Essa é a primeira etapa. Eu vou digitar aqui algo do tipo, oi fulano. E botar uma mensagem qualquer. Apenas para você verificar como que vai funcionar. Aqui eu estou agora registrando ali. Estão vendo ali em cima que está salvo? Pois é. E à direita do save tem undo. Você pode fazer o ctrl z. Está vendo que ele desfez? Apagou ali o que eu acabei de digitar? Ó. Desfiz mais ainda. E apaguei tudo. Então dessa forma é o undo. Que pode ser o ctrl z. Aqui o redo, ele refaz aquilo que você acabou de desfazer. Então aqui, eu estou clicando para trazer de volta tudo aquilo. Legal, né? Então antes não tinha isso. Agora tem. Aí isso serve também, inclusive, ó. Digamos que eu coloquei aqui um botão. Vou botar uma mensagem. Isso serve o undo, não apenas para um texto ali. Serve para um... Sei lá, você apagou um bloco inteiro, um passo aqui. Tipo esse que eu estou chamando de passo 2. Deixa eu botar igual lá. Passo 2. Então, olha só. O passo 2 está aqui. Passo 1. E aí, posso botar um texto aqui. A continuação da mensagem e tal. Beleza. Aqui vai de acordo com o fluxo. Imagina que é um fluxo qualquer. Está vendo? Está salvo automaticamente. E aí eu cliquei nessa lixeira. Apaguei, confirmei. Falei, caramba, não era para ter apagado. E agora? Aí eu vou lá em cima no undo. Antes não tinha isso, cara. Agora tem. E o redo, ele refaz o apagamento. Eu posso ficar brincando aqui de undo e redo. Certo? E voltando e voltando. Estou apagando. Desde fazendo tudo que eu tinha feito aqui desse passo 2. Até sumir o passo 2. Se eu quiser. Está vendo? Voltou a ter apenas o passo 1 ali. Com aquele botão ali de teste. E aí eu posso trazer de volta. Se eu quiser. Também usando o redo. Estou trazendo de volta. Legal, né? Isso aí você consegue fazer enquanto você não tiver publicado o fluxo. Depois que você publicar. Está vendo ali? Preview e publish. Na hora que você publica, aí esses botões aí já eram. Está vendo? Eu vou clicar aqui em publish. Você vai ver que o undo e redo sumiram. Ficaram cinza ali. Aparece essa mensagem verde. E o undo e redo já eram. Não tem mais como você usar. Agora eu estou aqui na dashboard do chatbot aqui da Dream Builder Lab. E agora a gente vai mostrar outra novidade. Que está disponível recentemente agora em outubro. Está vendo aqui? Custom Fields lá dentro de Settings. Você tem User Fields e Bot Fields. A parte de User Fields. Eles resolveram deixar agora a gente organizar em pastas. Não tinha isso aqui antes. Agora você clica em Create Folder. E aí você consegue digitar o nome da sua pasta. Então esse recurso foi lançado agora em outubro. Durante o evento Conversations 2020. O evento Conversations 2020 que rolou agora. Em outubro de 2020. Estou criando uma outra pasta. Está vendo? Eu criei um projeto ABC. Um template YZ. Outra pasta. Então eu posso criar aí quantas pastas eu quiser para guardar os User Fields. Está vendo ali que está vazio a pasta projeto ABC. Então eu cliquei em New User Fields para poder digitar aqui um novo campo. Um novo campo New User Fields que vai guardar um valor que eu quero aí. Qualquer. Estou digitando qualquer coisa aqui dizendo. Podia ser testo. Podia ser number. Podia ser um monte de coisa. Mas é só um teste mesmo. Então estou clicando aqui. Estou digitando. Vai ser poder pagar depois. E aí então essa é a ideia. Agora eu vou aqui. Ele vai guardar onde? No projeto ABC. Entendeu? No projeto ABC. E aí eu clico em Create. Então ele guardou esse teste de Custom Fields na pasta Projeto ABC. Perfeito? Eu posso mudar o nome se eu quiser. Legal. Agora aqui. E se eu voltar para a raiz, para o User Fields. Está vendo que tem vários outros ali. E eu cliquei ali dentro de Projeto ABC. É onde está o novo campo que eu criei. Agora e o template XYZ? Solta a pasta. Ela está vazia. Voltando aqui para o User Fields. Eu posso criar na raiz um novo campo customizado. Eu vou chamar aqui de teste 2, por exemplo. Teste 2 de Custom Fields. Aí eu vou... Essa descrição aqui é opcional. É só para eu lembrar que eu posso apagar depois esse Custom Fields. Então, beleza. Vou criar. Criei. Só que eu criei ele na raiz dessa vez. Ih, errei. Não era para ter criado na raiz. Eu queria colocar ele lá em Template XYZ. E aí, como é que eu faço? Está vendo aqui à direita? Eu tenho o Move To. Então, eu clico em Move To. Para poder escolher que eu vou jogar em uma pasta. Em Template XYZ foi onde eu coloquei. Então, a pasta, o Custom Fields. Estava lá na raiz. E agora eu joguei para dentro dessa pasta. Template XYZ. Bem legal. Eu posso arquivar. Eu posso mover para outra pasta. Beleza. Voltando então aqui para a raiz. Está vendo? Tem as duas pastas. Eu posso renomear uma pasta clicando ali nas Redsenses. Está vendo? Aqueles três pontinhos. Eu posso mudar o nome. Se eu quiser. Como eu fiz aqui. Eu posso apagar uma pasta. Se eu clicar em Delete. Aí você lembra que ele mostra... Olha só. Ele mostra que já tem um Custom Fields. Você quer apagar? Se você marcar aquela caixinha. Ele vai apagar. Se não. Como eu deixei desmarcado. Na hora que eu clico em Delete. O que ele faz? Ele apaga a pasta. Mas o Custom Fields vai para a raiz. Então, você não perdeu o Custom Fields. Certo? Você perdeu. Você apagou a pasta. Mas ele foi para a raiz. Legal, né? Eu vou mover ele agora para dentro da pasta Template XYZ. Ele saiu da raiz. E está ali dentro. Vamos confirmar. Pronto. Aqui. Temos dois Custom Fields. O teste e o teste 2. E aí, o que acontece se eu resolver apagar essa pasta também? Mas dessa vez, deixar marcada essa caixinha. Olha só. Deixei marcada. Na hora que eu deixei marcada. E clico em Delete. Ele vai apagar a pasta. E os Custom Fields. Então, foi tudo embora. Você perdeu tudo. Agora, a gente vai falar a respeito de uma novidade. Essa é a terceira desse vídeo. Que é a mais esperada. Você vai ali em Settings. Desce ali em Messenger. E a gente vai falar a respeito dos Conversation Starters. Esse é o nome em inglês. Isso aí seriam as perguntas frequentes. Que você quer que apareça no começo do seu chatbot. Quando a pessoa... Está vendo ali? Aquela tela aqui à direita mostra o que a pessoa vê. Que é o normal, né? Vem a mensagem e tal. O botão. Mas você pode agora botar perguntas. E aí, você clica nesse botão ali. Add questions. Se quiser adicionar perguntas. E ele fala, ó. Você pode adicionar até quatro perguntas. Quatro itens. Então, vamos botar a primeira. Add questions. Na hora que eu começar a digitar aqui. Ele vai mostrar depois à direita. O que é aquela pergunta, né? Que eu acabei de digitar. Então, por exemplo. Vamos botar aqui. Qual... Deixa eu pensar. Quais cursos. Já que a DreamBri do AirLab, né? Oferece cursos online. Então, vamos falar... Botar essa pergunta. Quais cursos você oferece? Está vendo ali? Ele vai mostrando que você pode adicionar outra. Adicionar outra. Pergunta. Até o limite de quatro. Eu não disse ainda o que acontece quando a pessoa clica na primeira pergunta. Eu já estou digitando aqui a segunda. Qual o site de vocês? Lembrando que essas perguntas aparecem quando a pessoa mandou a primeira vez a mensagem para a sua página, certo? Está vendo ali à direita? Já tem, ó. Está vendo? Está ali, ó. Eu digitei tudo bem. Aí aparece também. Mas eu vou tirar esse cara aqui. Então, vai ficar só duas mesmo. Que é quais cursos e qual é o site. E aí, eu tenho que dizer o seguinte. A pessoa que mandar a mensagem vai ver aquela telinha da direita ali. Mas qual é o retorno? O que é que ela... Eu vou apagar essa última aqui que faltou apagar. Pronto, apaguei. Qual é o retorno? O que é que a pessoa vai receber de resposta? O legal é que quando ela receber de resposta, aí, ó. Clicando naquela setinha. Você pode criar uma nova mensagem ou escolher uma mensagem existente. Eu escolhi uma mensagem existente aqui. O legal é que a pessoa vai virar um lead do seu chatbot. Ou seja, ela vai entrar na lista aqui. Eu estou escolhendo, certo? Uma mensagem qualquer que vai responder aquela primeira pergunta. Que são os cursos que a Dream Builder Lab oferece. Bacana? Fala também da comunidade, Manchat Power e tal. Então, eu escolhi esse fluxo. Esse é o fluxo. Aí, eu clico no botão verde. Pronto, está feito. Essa é a mensagem que vai aparecer quando a pessoa clicar ali em quais cursos você oferece. E agora, qual é o site de vocês? Mesma coisa. Eu posso colocar uma do zero ou escolher uma mensagem já existente. Aqui, eu estou criando então um novo fluxo, site da Dream Builder Lab. Aqui, eu vou adicionar a resposta que a pessoa quer receber. Nosso site é o darará. Toca no botão abaixo para acessar. Acessar. E aí, eu coloco aqui um botão, por exemplo, onde a pessoa vai para o site da Dream Builder Lab. Pode botar em molde. Vamos botar aqui o em molde do planta terra para representar um site. Legal. E aí, eu escolho ali... Bem... Open... Não vai ser enviar mensagem. Vai ser open website, porque vai mandar a pessoa para um site ao clicar no botão. E aí, eu vou colocar o site. Está vendo? O site está ali. Eu vou aproveitar já copiado aqui. Pronto. Copiei e ponho o destino aqui. Website address é onde eu colo o site da Dream Builder Lab. Legal. E aí, eu publico esse fluxo. Com o fluxo publicado, agora eu posso pegar e voltar lá onde a gente estava definindo. Lá em Settings, Messenger, Conversation, Startups, Edit. E aí, eu defino agora. Bem, eu vou escolher um fluxo já existente ou criar uma nova mensagem? Eu podia ter escolhido criar uma nova mensagem, se eu quisesse. Aqui, está vendo? Que ele já pega, cria ali com o nome da pergunta, um fluxo. É mais rápido até do que o que eu fiz de ir lá e pegar. Mas tanto faz. Você clica aqui no azul. Em Conversation, Startups. E aí, que eu vou apagar, só para poder escolher o fluxo lá que eu acabei de criar. Então, só que ele apagou, eu cliquei no Delete errado. Mas vamos lá, de novo. Qual é o site de vocês? Então, aqui, qual é o site de vocês? Eu vou escolher o fluxo que eu acabei de criar. Select Existing. Aí, rola aqui. E é esse aqui, site da Dream Builder Live. Quer ver? Quando eu clico, ele mostra ali o que eu tinha digitado. Eu confiro, é isso mesmo? Aí, eu clico lá embaixo. Select This Flow. Pronto. Done. Então, eu estou com duas perguntas prontas. Então, agora, a pessoa não precisa mais clicar no botão Começar. Ela tem os dois botões ali. Quais cursos e qual site. Ela clicando nisso aqui, já vale. Ela já vira um lead seu. Só que, é claro. Está vendo que está desabilitado? Então, antes, para poder valer mesmo, você tem que clicar em Update. Legal? Não esquece. Atualizou agora, sim, as suas perguntas e você habilita. Clica nesse botão verde aqui também. Agora que está habilitado, então, toda vez que uma pessoa mandar uma mensagem para nossa página pela primeira vez, ela, além do botão Começar, ela vai ver ali aquelas mensagens. Quais cursos você oferece? Qual o site de vocês? E quando ela clicar nesses botões, ela vai virar um lead do nosso chatbot. Então, usa também, certo? Já começa a usar aí os Conversation Starters.